E aí galera, eu estou a trazer para vocês hoje um vídeo, já que eu estou tendo que fazer tudo de novo, e eu queria mostrar para vocês uma coisa legal. Primeira coisa, vocês devem estar vendo aí na tela a quantidade de pistola que eu peguei dessa vez na RAM. Lembra que eu falei para vocês que era fácil pegar uma pistola? Então, eu peguei acho que foi 4, eu não estou vendo a tela aqui, mas vocês vão ver no cantinho aí. Então, isso é a primeira coisa. A segunda, eu quero mostrar um easter egg. Um easter egg não, um bônus, vai. Como vocês podem ver aqui, trocando a dificuldade para a Supreme Jerk, eu vou fazer só essa luta para vocês verem. Eu falei no meu detonado que essa aqui era a luta mais difícil do jogo inteiro. E eu concordo, eu ainda não mudei essa opinião minha, tá? E eu vou mostrar para vocês como fazer ela no Supreme Jerk, com a mesma tática que eu usei, tá? E se vocês observarem, a Angela deve estar com a famaça. Eu falei para quem for jogar no Supreme Jerk pegar ela, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Primeira coisa, a gente vai tirar a Rose do caminho, né? Porque ela só atrapalha, por enquanto. Vamos selecionar todo o pessoal. Na verdade, vamos fazer igual ao dos meus detonados. Pegar o líder primeiro, né? Fazer ele aqui, explodir esse pod. Para variar a arma, já está dando dinheiro. Beleza, dá um reload nele, que está nada. Agora, eu vou voltar ele aqui para dentro. Eu vou pegar todo mundo, menos a Rose. Certo? E eu vou fazer a mesma tática que eu fiz no vídeo para vocês, tá? Trazer todo mundo aqui para o canto. E só para constar, eu confirmei, tá? Aquela Pipe Bomb da Radio Tower, se não for 100%, o drop é praticamente 100%, tá? Todas as vezes que eu fiz, dropou. Beleza, vou pegar o sniper, o single, trazer ele para cá, agachar ele, tirar uma geodefrica, como ele ficou meio irritado. É o que eu falei, vocês têm 10 segundos para fazer isso aqui, tranquilo, tá? Não precisa ser desesperado. Beleza, não morreu ninguém, eu acho. Não? Eles ficaram todos com HP baixo, mas não morreu ninguém. Para variar, eu errei o tiro. Ele estou, beleza. Vamos ver. Está fora do range, desesperado. Vou trocar para Shotgun e dar a ambush com ele. A Energy, vamos ver se a gente vai ter tiro, não tem, não tem problema. Eu vou agachar ela e dar a ambush. A Angela geralmente tem o tiro, perfeito. Então eu vou agachar ela, dar o primeiro tiro. Beleza, acertou. Vou tentar o ambush. Puderam ver que fez 7 de dano, tá? Olha o dano da Famaça, 14 e 21. Ali foi 7, porque foi o dano mínimo, que foi 14. E como eu estou na Supreme Jerk, tudo é reduzido em 50% o meu dano. E o dano que eu levo é aumentado em 50%. Então a dificuldade do Supreme Jerk não é nem o dano que você leva, é o dano baixo que você faz. Essa pode-person aqui saiu do spot que ela devia estar, eu não sei se isso vai dar problema. Geralmente é batata, tá? Eles enfileram sempre 1, espaço, 1, 2. É muito raro ser diferente. Para variar, a Rose perdeu o controle. Por isso que eu peço sempre para deixá-la fora dessas lutas. Agora o que a gente vai querer fazer? Pegar a Pipe Bomb e pôr no lugar do Sniper, porque a gente não vai usar mais. A Machinga pode ser útil ainda. Vamos ver onde está a POD Person. Eu não estou nem conseguindo ver ela. Ela deve estar provavelmente aqui, está fora do Line of Sight. Então eu vou tentar atacar a Pipe Bomb. Eu vou tentar atacar a Pipe Bomb, da melhor maneira que eu puder. Rezar para pegar ele também. Tá bom? Beleza, pegou. Esse 25 aqui era do lugar que ele não podia ser visto. Agora o que a gente vai fazer aqui, é tentar dar um tiro com a Shotgun. Como ele está fora, eu vou tentar dar o mais para cá possível, para ver se eu pego ele no Splash também. Beleza, pegou só um. Esse cara aqui é o que vai levar o tiro, provavelmente. Agora eu vou trocar para a Energy, porque ela tem arma de energia. Vamos ver se a gente fecha. Explodimos os três. Lembra que eu falei para vocês do Supreme Jerk? É só acertar um tiro e explode os três. Eu não precisava nem ter dado o tiro de Shotgun aqui. Eu quis dar para garantir. Agora vamos ver se a gente vai dar sorte. Não preciso dar esse tiro de energia de novo. Eu estou no Supreme Jerk, que é tudo assegurado. Vamos ver se a gente fecha ela com a sua arma. Fechou, beleza. Então, mostrei para vocês. A mesma coisa, a mesma tática. Supreme Jerk. Mostrando para vocês que eu não mudei a edição. Está certo? Então, é isso. Eu queria pôr esse vídeo só para vocês verem que o tutorial funciona em qualquer dificuldade. É só vocês seguirem tudo certinho. E eu queria mostrar o negócio das danças. E aí galera, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu falei já que o vídeo ia ter acabado, mas eu esqueci desse detalhe. Lembra que eu falei para vocês que dava para fazer essa luta aqui usando o Animal Whisper nos coelhos e não matar eles? Então, é o que a gente vai fazer agora. Eu estou aproveitando que eu estou tendo que fazer isso aqui tudo de novo para poder mostrar coisas alternativas para vocês. Está certo? Então, o jeito de fazer isso, vocês vão levar só a Angela Death. E a gente simplesmente vai ruxar os coelhos e deixar eles baterem na gente. Tentem esconder o máximo que vocês puderem. Se possível, pegar um só por vez. Dá para arriscar dar um tiro com a Flamasa aqui, mas eu estou com medo de matar eles. Porque tem a chance disso acontecer. Então, a melhor coisa que vocês fazem é chegar no range deles e esperar a graça. Beleza. Veio o primeiro. É bom que ele já vai colar na Angela Death. Eu quero mesmo. Ela tem HP para aguentar. Aí vocês vão passar o turno de todo mundo, menos o da Angela. E vão usar a skill de Animal Whisper nos coelhos. É 65% de chance de sucesso. Eu só tenho a Trinket. E é por isso que eu não recomendo fazer isso de jeito nenhum. Custa 5 HP cada tentativa. Ela vai levar dano pra caramba. Não tem nada que pode fazer. Eu nunca fiz isso. Eu sempre soube que era possível, mas eu nunca... Vamos pô... Tentei. Então... Eu não sei nem se a Angela Death vai conseguir sobreviver. O que eu falei, ó. Ela está sendo literalmente massacrada. Porque eu não posso atirar nos 3. Vamos ver. Ela ainda tem 59. Não é. Vamos dar agora no teme de pelo menos um aqui, já era lá. Conseguimos o primeiro. Vamos ver se a gente consegue fechar o segundo pra poupar lá da feira. Beleza, conseguimos. Então a gente vai levar a porrada de novo do terceiro. A gente vai tentar dar teme daqui. E eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês o uso de animal whisper em combate. E dá pra fazer a mesma coisa em robôs usando computer science, certo? Eu ia mostrar isso mais pra frente. Beleza, a gente conseguiu resolver de maneira pacífica, porque a gente foi estuprado no processo. Eu vou trazer o líder aqui pra gente conversar com o Julio e ver se muda a conversa dele, tá? Que é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Eu nunca fiz antes. Falei, eu sabia que dava pra fazer, mas eu nunca perdi o meu tempo tentando, porque eu acho que não vale a pena. Vamos ver. A gente falar. Se o jogo deixar a gente falar com ele. É, por algum motivo estranho eu não tô conseguindo conversar com ele. Então, beleza, gente. Tipo, ou o personagem bugou ou realmente não muda nada, tá? É o que eu falei pra vocês. A gente escolheu usar solução pacífica. É, bugou, tá? Então, vocês estão vendo o coelho dele tá aqui do lado. Então, não tem nada que a gente pode fazer pra mudar. Então, aparentemente a quest tá bugada, tá? Mas vocês entenderam o processo, né? A gente passou sem gastar bala e tal, etc e tal. E isso aqui seria pra ser a solução correta disso, tá? Depois se mudar alguma coisa eu ponho no vídeo. Mas vocês entenderam, tá certo? Então, até onde eu sei isso aqui não era pra ter bug, tá? Deve ser de um pau andatório aí da Unity. E é isso, tá? Então, tá aí a solução pra vocês do modo 2. E aí, galera? É, eu queria mostrar pra vocês como fazer a luta do boss. Usando o Mangler, tá? Eu peguei um aqui em ArcCenter, dei sort. E eu queria mostrar pra vocês. Eu tô falando baixinho. Que é a menor nada todo mundo ali atrás. Então, vamos lá. Vou falar com o chefe aqui. Eu vou adiantar isso aqui. Clicar logo no Gunshot Wings. Já vai ativar muito o chefe. Eu vou ver se eu consigo. Tentei fazer isso que eu fiz. Se vocês forem correr antes dele iniciar. Ah, eu vou fazer um anúncio. Ajuda um pouco. Beleza, ele já tá no posicionamento certo. Agora o que a gente vai fazer. Quem estiver fazendo isso na Ranger. Dê uns tiros com todos os personagens de vocês. Antes da Angela DF nele, tá? Eu vou ver se dá pra mudar pro SMG aqui. Só pra mostrar isso pra vocês. Beleza, dá. Então eu vou fazer rapidinho. Porque eu devia ter feito antes do começo da luta. Mas não foi. Eu não salvei antes de entrar. Então não tem como eu repetir. Eu vou trocar pra SMG. Detonar ele. Já só o corte não vai acertar. Tá, os dois tiros já é R. O objetivo aqui é a gente conseguir deixar a vida dele em 50, tá? No SMG que é bem mais difícil. Então a gente não vai conseguir. Tá? Só pra constar. Na Ranger Difficulty. Com 75 já seria o suficiente, tá? E se vocês olharem ele tá exatamente com 75. Que foi o mesmo HP que ele ficaria no teste que eu fiz da outra run, tá? E eu tô na Supreme Jerk. Ou seja, ele estaria com bem menos que isso. Se fosse na dificuldade normal, tá? Então é só jogar o míssel aqui na boca aqui. Ele levou 50 de dano porque é Supreme Jerk. Se fosse na dificuldade normal era 1 chance só. E se fosse na Ranger, ele teria morrido também, tá? Teria feito 75 de dano. Agora ele vai ter que dar em voa. Vamos até a P. Passar o turn com a R. E agora a gente vai tentar fechar. Ah, deve ser próximo. Um dele, tá? Um dele, tá? Eita, com 12 de HP. Beleza. Ele vai explodir ele. Então é assim que a gente faz ele no Supreme Jerk, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem dar like, eu agradeço, tá? Ajuda a divulgar tudo. E obrigado por terem assistido. Era só isso que eu queria mostrar pra vocês. A respeito de AgCenter. A luta do boss com o Maimber na Supreme Jerk. E as outras duas coisas que eu mostrei antes do vídeo, tá certo? Obrigado por assistir. Tchau. Tchau, tchau.